Agora vai viu, pega descendo que subindo é contra mão, Pulse JN Tentei te ligar, você não atendeu Te chamei no direct, você não respondeu Queria te encontrar, tomar um açaí Cê tava me traindo e eu aqui pensando em ti Sem querer acreditar na cena que eu olhei Com ele com outra mina na cama que eu comprei Sem querer acreditar quando ele me enganou Resolvi ligar pra ele, ele atendeu e eu disse Alô, terminou, vacilou, sai da minha vida Alô, terminou, vacilou, sai da minha vida Alô, professor Rick Gomes, só o braço, meu querido Netinha Pardô Tentei te ligar, você não atendeu Te chamei no direct, você não respondeu Queria te encontrar, tomar um açaí Cê tava me traindo e eu aqui pensando em ti Sem querer acreditar na cena que eu olhei Ele com outra mina na cama que eu comprei Sem querer acreditar quando ele me enganou Resolvi ligar pra ele, ele atendeu e eu disse Alô, terminou, vacilou, sai da minha vida 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 Vacilou, perdeu, bebê